E aí pessoal suave sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo galera hoje eu tô aqui com o Lucas Fala aí turminha, Luquinhas falando E é muito muito importante que vocês deem uma passada no canal dele, é um canal muito divertido Lucas não me empurra Você vai cair no void meu, sai daí da beira Caramba eu quase caí no void Hoje estamos aqui pra jogar Corrida de Lucky Block do Sonic Eba E agora vai passar as regras O minigame Corrida de Lucky Block funciona da seguinte forma Quem chegar em primeiro no fim do mapa com todas as Lucky Blocks quebradas vence Mas a corrida está cheia de níveis Parco na lava, corridas com velocidade e esses níveis não podem ser pulados Então para começar todos os jogadores vão ter uma picareta de ferro e 64 pães Façam suas apostas e que vença o melhor Pronto, agora que vocês já conhecem todas as regras, eu e o Lucas vamos disputar Lucas está preparado? Vamos lá Eu estou mais que preparado para abrir essas Lucky Blocks do som Não roube, não roube, fica aqui embaixo desse Command Block Eu vou contar até 3 e está valendo Lembrando, quem chegar no final primeiro vence E não vale burlar o Parkour de Lava, isso se considera erro fatal e você vai ser desclassificado, entendeu? Tá bom, Nathan, não se preocupa Então vamos lá 3, 2, 1, valendo Eu queria chegar para a última mulher do quadro Ih, está valendo Ih, rapaz, vamos lá E Luquinha, ai, ai, dificulte, dificulte, por favor Calma aí, calma aí, Nathan, só um momentinho Oh, que fofo, o bebê J. Lucas ali Sério? Apareceu para você? Sim, sim Dificulta, por favor Ai, morri de novo Só um momentinho, Nathan, está um pouco difícil aqui Calma, 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 calma Ai, que isso? Lucas, você vai acabar morrendo da dificulte logo Calma, vou aproveitar que o Lucas está parado ali E vou, já sai na frente Ei, isso não vale, meu Eu estou travado aqui, você tem que me esperar Eu estou na frente Que isso? É porque essa Lucky Block aqui é do Sonic, é para ir muito rápido Ai, eu quase morri, caramba Nossa, isso aqui a gente vai tomar dano? Eu não tenho nenhum bloco de água Ai, quase Quase que eu morro, quase que eu morro, Nathan Nossa, você está na minha frente, velho Eu sempre vou estar na frente Diamante Caramba, diamante Diamante Opa Nossa, veio Olha aqui para mim como é que eu estou Calma, deixa eu ver Ai, eu também estou assim Veio uma fonte atrás da outra aqui para mim Aconteceu a mesma coisa comigo Nossa, será que é a Lucky Block dos parceiros, meus? Porque a gente está aqui, estava tudo igual Eu te juro que acabou de acontecer a mesma coisa comigo Tipo, abriu uma, sei lá como chama isso Abri uma Na hora que eu fui abrir a Lucky Block, abriu outra Seguido, uma atrás da outra Vamos lá, vamos ver quem vai vencer essa super corrida de Lucky Block do Sonic Eu já estou na sua frente Ai Ah, está sim Está sim Está na minha frente, sim Eu estava na sua frente, né? Mas assim, agora eu estou atrás Tá Galera, vocês precisam comentar se vocês gostam do Sonic Ô, diamante, boa Boa Agora, a gente vai ter que brincar aqui no parkour E eu sou horrível em parkour Então, vamos lá Eu estou vendo você, vem Volta aqui, meu Eu quero te ver nesse parkour Nossa, vai ser muito engraçado Ai, eu queimei na lava Meu Deus Eu tentei nadar na lava Beleza, tudo normal Ô, Natan, você está quebrando todas as Lucky Blocks da sua ilha, né? Com certeza Não estou deixando nenhuma, nenhuma, nenhuma Ai, minha vida Vamos saber Olha, nossa Me dei muito bem Quer dizer, me dei muito mal, Natan Você acredita? Vamos ver Eu quero ver se você faz no parkour agora Eu dormi Fica olhando para mim aqui Fica olhando para mim aqui Nossa, eu ainda estou com um ponto Ah, caiu na lava Caiu na lava Isso não vale, Natan Ah, estou correndo É porque eu estava com a poção de velocidade Caiu também, seu bobão Meu Deus, eu fui muito burro agora Caramba Ô, Natan, mas se eu tiver... Ah, que visto A gente dá para frente É, se você tiver bloco, você pode usar Agora você não pode usar a parte do... Essa parte de bedrock Você não pode usar, entendeu? Tudo bem, Natan Não se preocupe, tá bom? Eu vou aproveitar para quebrar esses blocos Porque o Lucas acabou de me dar uma ideia Muito boa Vai quebrar o quê, seu bobão? Toma Que isso? Que isso? Ah, não, não, não Ah, que velho Que chato Ah, Luquinha Quis lá... O Luquinha quis brincar comigo, ó É, acabou Acabou Indo para a vala Acabou nada? É assim que a gente faz Ai, errei, errei Defio de novo, meu Ai, mas eu tenho uma jogada Ladrão Ah, não, caí na lava de novo Mas o marco está muito difícil, Natan É muito difícil mesmo Tá, calma Vamos lá Assim Nossa, agora com essa poção aqui Você está ferradinho da cima, sabe? Ah, estou mesmo, estou mesmo Duvido Ah, não vale Você está usando o bloco aí Não, usar bloco até que pode Que não pode burlar o parco Então eu não estou burlando, entendeu? Ai, tudo bem Vai então Ai Eu quero ver se eu consegui Ai, ele está conseguindo Ele está fazendo a mesma estratégia Não, não estou fazendo estratégia nenhuma, Natan É coisa da sua cabeça Ai, boa Nossa, Natan Eu sou péssima em parco de escada Ai Então eu acho que esse mapa foi feito para você, meu amigo Luquinhas Ah, é, é Tá Aqui Aqui Ah, ok Ó, quem já chegou no segundo nível Cheguei na segunda fase agora E daí, meu? Não tem problema Vou pegar essa maçã para poder ter um pouco de resistência E quero ver se chegar Eu quero ver, quero ver Quero ver Ah, não, de novo Ah, boa Ó, galera Essa maçã aqui, ela é muito forte É uma maçã dourada Encantada Ela é muito forte Ah, não se preocupe, meu caro amigo Eu também tenho Eu também tenho, tá? Tem Ah, boa ideia, agora eu não posso nadar na lava Porque eu não vou morrer nem obrigado Ah, pode sim Pode sim Ah, você vai se ver comigo agora, Luquinha Eu não vou deixar você passar mais Nunca mais Ah, é Duvido, duvido Tô passando aqui já O que que você tá... Oxi Oxi, meu filho Dá o fora daqui Caiu na lava Caiu na lava Mas eu não tô pegando fogo Ai, não Não tô pegando fogo Pegou fogo sim Não, mas tô suave aqui Eu não consegui o poção Sim, eu tô com a maçã dourada Encantada Tocou de ilha, meu Deus Errou Ah, não Vai provar, Luquinhas Meu Deus Sai da minha ilha, seu palhaço Não, 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 não Eu caí também Meu Deus, que burro Mas eu tenho spawn point Porque eu consegui chegar na segunda fase E você não Eu também tenho Olha aqui onde eu tô Não tem, não Tenho sim Ai, eu errei De novo, meu Deus Eu sou muito burro Calma Aqui, boa Segunda fase Aqui Ah, meu, Guest Guest, Guest, Guest Dificulte zero Pronto, tirei Nossa senhora Ele destruiu tudo aqui minha ilha, meu Olha essas poções Que da hora Calma Vem a poção ruim Ou a poção boa Talvez alguma possa me ajudar Nossa, eu tô cheio de lixo aqui, meu A regeneração Vai, tá dando certo A velocidade é muito bom também Não, velocidade não é boa não, Nathan Aqui, aqui Luke, eu vou chegar primeiro, hein Aqui Oxe, já tá no final? Aqui Não vai Não vai, não vai mesmo Quero ver, quero ver Vai chegar Primeiro diamante Boa Só preciso de uma flecha Ai, eu peguei Ah, não Agora já era Agora já era Ih, corre Corre, corre, corre Corre, corre Isso Escudiu tudo Boa, Nathan Escudiu tudo Você vai ter até que usar outros blocos Minha ilha inteira Vou ter que usar um diamante Pra poder subir, ó Ih O jogo tá conspirando ao meu favor Tá sim Tá sim Não, gobe Gobe, gobe De nada Caramba De nada, viu Agora foi por pouco mesmo Vou até comer essa maçãzinha aqui, ó Boa Ah, não, não Ah, Luke Ah, ele conseguiu Não, não, não Eu sou esperto Eu tava com uma aciã Ai, tô preso Ah, não, 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 não Não, não, não Meu Deus Eu acho que essa é a corrida do Block Block Com mais azar Que eu já gravei até agora Ah, viu só Verdade, Nathan Essa daqui tá bastante difícil E tudo que eu queria achar Foi só eu falar que veio sorte O que é que veio pra você? Veio muitíssimos diamantes Esmeraldas Veio tudo Ih, é Nossa, quase que eu joguei meu arco fora Um arco super poderoso Eu tô chegando no terceiro nível Eu morri Eu também tô, Nathan Ih Eu vou ter que dar barra aqui Porque não vai ter como eu morrer aqui Chegou no último nível E morreu Ai, caraca Calma Ó, ai Cadê o Luquinhas? E eu? Ah, você acha que você vai trapacear assim? Você acha que vai Eu não tô fazendo Você acha que eu vou cair no bait assim? Não tô fazendo nada Não tô fazendo nada Você acha? Não tô fazendo nada Dá o fora daqui, rapaz Sei que vai dar Oxi, oxi Ai, maldito Ah, meu Deus Mas eu já dei esse call point Eu vou Posso fazer na ilha dele Não, não, não Você não deu esse call point aqui, não Dei Você não chegou na terceira fase ainda Cheguei sim, eu tinha dado Por que que não deu? Ai, vamos Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Ô, ô, ô Caraca Pode voltar pra sua ilha agora, tá? Porque eu tô chegando Eu tô chegando Consegue nos olhos Você ainda nem chegou na parte do MLG Eu caí Boa Boa, tá? O de MLG Agora tem o speed Que é a gente Corrida com alta velocidade Praticamente É muito difícil Meu Deus É nada Olha só que simples, meu É muito difícil Tem um bait Tem um bait No finalzinho tem um bait No finalzinho tem um bait Aff, meu Eu tenho um poção de velocidade Eu caí também Sabe o que eu vou fazer? O quê, o quê? Eu vou usar velocidade do negócio E vou usar também Uma poção de velocidade Que vai me dar super velocidade Ó, que você tá roubando, hein? A galera dos comentários vai dizer Que o Lucas é um ladrãozinho, hein? Não, não sou não, Nathan É porque eu ganhei uma poção Cadê o Lucas? Eu não tô nem vindo ele Tô atrás de você, Nathan Olha pro lado Calma Hello Não fazendo nada, tá? Hello Tchau pra você, Nathan Essa poção aqui Ela dá muita, muita força Agora eu tô muito, muito forte Agora o Lucas pode vir O quê? O quê? O quê? Falou Luquinhas, eu fui muito burro agora Por quê? Nossa, consegui espor o point Ah, não, Luquinhas Eu preciso ficar invicto Por favor Ai Calma Eu já sei, eu já sei o que eu faço Eu já sei o que eu faço Você vai se ver comigo, Luquinhas Calma Essa corrida, Lucky Block Tá muito legal Ah, não Não, 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 não Eu preciso ganhar dele Eu preciso ganhar dele, galera Vamos lá Quem confia Digita Hashtag 1 Calma Ô, Natanzinho Calma Me diz uma coisa Eu tô muito obrigado Fala, Luquinhas Eu tenho que realmente abrir esse poço gigante Tem É obrigatório Ai, meu Deus Eu explodiria Vai, vai, vai Nathan Não, não erra Nathan não erra Nathan não erra Nathan não erra Erra, Nathan Erra, Nathan Erra, Nathan Erra, Nathan Erra, Nathan Erra, Nathan Ah, que difícil Ah, minha poção Ai, isso é muito difícil, Lucas Meu Deus Eu tô aqui só esperando você O mais engraçado de tudo É que no último episódio de Correde do Lucky Block Eu consegui de primeira Mas agora eu não consigo Mas sei lá Tô nervoso Só pode, não sei Tá nervoso? Acho que sim Não sei Eu preciso chegar Meu Deus Calma Eu queria só uma madeirinha Eu não tô conseguindo Eu tô aqui no final já, meu Já ganhei Tá achando que Ah, quem disse Ainda não escutei os fogos Eu ainda não escutei os fogos Já é difícil Ó, calma É porque você tá longe Calma Ai Ah, lá vem Tá chegando Ai, eu tô chegando Ai, agora eu consegui Agora eu consegui Agora eu consegui Ai, não fui Ah, vem cá, Luquinhos Agora você vai se ver comigo Você vai se ver comigo Tchau Ah, não Caiu Tá, galera Agora é hora Agora é hora de vencer o Luquinhos, vai Mas eu já dei esse pop-point aí, bobão Ah, eu nem lembro Se eu dei esse pop-point Cadê esse pop-point? Eu não sei Eu não sei Eu não estou de pop-point Nossa, onde eu tô aqui? Uhul Opa, ouve diamante aí, hein Não, despa-point, despa-point Ai, o que será que veio? O que será que veio? Ah, dinamite Ah, caraca Travou tudo Nossa, que legal, Nathan Essa comida do Lucky Block tá Luquinhos Luquinhos Nossa, tem a MLG de primeira, Luquinhos Já era, Luquinhos Já era, Luquinhos Você não vai conseguir Você nunca mais vai conseguir Ai, dinamite 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 Caramba Explodiu? Explodiram toda a minha ilha Calma MLG Nossa, consegui Conseguiu sim Conseguiu sim Conseguiu sim Eu só preciso de uma flecha Pronto Agora, muito obrigado, viu Pela flecha, Nathan Ah, não Eu não devia ter feito isso antes Esse daqui, meu Arqueiro Arqueiro vingador Errou Errou Você é muito ruim, Luquinhos Eu tô com a maçã dourada encantada, viu Você não tá me dando dano Acertei Ah, quem disse que eu não tô também Ah, deixa o link para lá Caramba Ai, 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 ai Nossa, velho Vamos lá Tá no finalzinho, hein Vamos ver Ah, Luquinhos Agora É a hora De separar Os homens dos meninos E eu caí Eu vi E eu caí Os homens dos meninos, né Muito nicho Meu Deus Calma Vamos lá Vamos tentar de novo Calma Calma Ai, parco, parco, parco Ai, boa Que da hora MLG com slime Que da hora Nossa Isso que eu vou me dar uma ideia É porque tem slime no meu agora Entendeu Entendeu, entendeu Você entendeu Sei bem, Natan Tudo bem Luquinhos 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 Ai, pode Porra Porra Vamos ver Se eu consigo Chegar Eu caí Meu Deus Que burro Que burro Que burro Que burro Parabéns, Natan Mil parabéns Para você Lucas vai chegar antes que mim Não pode ser Ah, não Não, 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 não Lucas caiu também Lucas caiu também Calma Estaciada Não vai usar enderpeel, hein Tem que fazer o parco direitinho, hein Eu sei Eu não usei o bobão Aqui Eu tô morrendo de vontade de usar enderpeel Eu tô com enderpeel na mão Ah, é? Aqui Aqui Eu não vou cair dessa vez Errou Errou Ah, Luquinha Você precisa melhorar essa mira, hein Ah, não, não, não Ganhei, ganhei Calma, ainda não Ainda não Ele tem que acertar enderpeel agora Tomara que pegue no último Eu só preciso acertar enderpeel agora Acerta Acerta Errei Calma Depois eu preciso ser mais alto, galera Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Lucas? Ah, eu tava vencendo Nossa, eu gastei meu último enderpeel Tentando acertar ali Mas não deu Eu tô indo Será que eu consigo acertar ele? Daí que Não, não consegue não Prepara, galera Prepara, galera Agora o Jota Lucas É agora É agora É agora É agora É agora Não, meu Deus Eu preciso acertar enderpeel antes que ele É agora Acerta 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 Acertei Acertei Ai, eu errei Eu Eu venci Eu vou Uhul Venci, galera Eu tô invicto Eu tô invicto Eu tô invicto Nossa, Lucas Ah, mas foi quase, hein, Natanzinho Foi Você foi um concorrente de peso, hein, cara Meu Deus Nossa Tô chegando aí Tô chegando aí Pra ver se eu consigo pelo menos 2x0 Tô invicto nesse parkour Quer dizer, na corrida de Lucky Block Na verdade Falei errado Mas é isso aí Não se esquece de deixar aquele like Eu vou puxar o Luquinhas Porque ele não vai conseguir chegar aqui nunca Seja bem-vindo ao trono do rei Seja bem-vindo ao trono do rei Valeu Falou E tchau Luca, você tá usando as minhas fotos Tchau Eu que venci Tchau, gente Eu que venci Tchau Tchau